Pela manhã, o jornalista Amadeu Campos visitou o mercado da Pissarra na zona sul de Terezina. O candidato do PTB à Prefeitura da Capital conversou com permissionários e consumidores e falou sobre os projetos para a região. Nós já estivemos em 80% dos mercados de Terezina e a grande maioria deles está em péssima situação. Nós vamos trabalhar forte para resolver esses problemas, dar dignidade a quem trabalha no mercado e ao consumidor que precisa ser olhado com mais carinho. O candidato do PSOL, Everton Diego, aproveitou a movimentação do sábado para divulgar as propostas no centro da cidade. O professor esteve acompanhado de candidatos a vereador pelo partido, entregando panfletos na Praça Rio Branco. A gente defende e tem defendido a revitalização do centro de Terezina, a conservação do patrimônio histórico. Terezina é uma cidade jovem, mas é uma cidade sem memória porque não conserva o seu patrimônio. Mas a gente aproveita o centro como uma oportunidade de encontrar a população de locais diferentes da cidade. Então a gente está aqui para discutir toda a cidade com a população e para apresentar soluções e propostas para a cidade inteira. O candidato do PSD, doutor Pessoa, participou às 8 horas da manhã de gravação da propaganda eleitoral. Às 10 horas teve reunião interna com a coordenação da campanha. Às 7 da noite participa de reunião no bairro Cidade Jardim. Às 8 horas da noite participa de reunião no bairro Parque Monsanta. E às 8 e meia também tem reunião no bairro Socopo com um candidato a vereador. O candidato à reeleição Firmino Filho pelo PSDB participou às 7 e meia da manhã de caminhada no bairro Parque Piauí. Às 4 da tarde teve reunião no bairro Monte Castelo. Às 6 da tarde participou de reunião no bairro Tabuleta. Às 7 da noite participa de reunião no centro da capital. Às 9 da noite tem reunião no bairro Santa Maria da Codipe. Luciane Santos, do PSTU, pela manhã e tarde gravou propaganda eleitoral. À noite não tem agenda. Quem quem do PTN tirou todo sábado para gravar propaganda eleitoral.